Olá, bem-vindos a mais um episódio de Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa e, como já se vai tornando habitual também, desgraçadamente, um dos temas, o tema de abertura é, mais uma vez, o Afeganistão. Sr. embaixador, parece haver uma série de comentadores que chegaram à conclusão que, afinal de contas, os talibãs parecem não ser os mais radicais de todos os radicais que neste momento vivem no Afeganistão, nomeadamente porque é possível que os atentados que já foram praticados e que já foram tentados parecem serem vindos de grupos ainda mais radicais que os talibãs. Vê alguma bondade nesta análise política? Bom, o passado dos talibãs não nos deve levar a grandes esperanças relativamente à sua moderação. Claro. Eu confesso que ainda tenho na imagem aquela barbárie da destruição, que não é humana, mas é uma destruição cultural absolutamente imparável e incomparável, que foi a destruição dos Budas com 1500 anos. E, portanto, o que significa que há ali uma cultura de destruição e uma cultura de desrespeito por alguns elementos que fazem parte, eu diria, do património universal que não nos devem criar grandes esperanças. Dito isto, é evidente que quando falamos das diversas forças que ali estão em confronto, há umas mais radicais do que outras e há expectativa de que os talibãs não queiram criar condições para terem uma vida idêntica aquela que lhes ocorreu depois de 2001. Isto é, provavelmente tentarão, um pouco à medida de outros países islâmicos, conseguir, embora com o regime radical que querem impor e com uma cultura muito específica, subsistir no plano internacional. E isso implica alguns compromissos. Aliás, esses compromissos acho que já começaram a ter lugar nos dias anteriores à saída definitiva dos americanos, que eles aliás conseguiram que saíssem no dia 31 de agosto, o que é interessante, sob o ponto de vista da sua força política e política militar. Houve já contactos com os americanos para elementos de transição. E a circunstância ter aparecido, esse tal grupo, que é um grupo mais extremista, um grupo saído do Al-Qaeda, saído, peço desculpa, do ISIS, saído do Estado Islâmico, mais radical, que é um grupo que tem combatido os talibãs, porque os considera demasiado moderados, significa que vamos muito provavelmente assistir dentro do Afeganistão a uma luta entre diversos sectores e provavelmente vamos encontrar talvez os talibãs numa ala menos radical do que outros. Aqui vai ser muito importante saber em que medida é que eles vão ou não ganharam a guerra, mas agora têm que construir o Estado. E construir o Estado nós não conhecemos bem. Aliás, creio que ninguém conhece, a prova provada de quem devia conhecer não conhecia, que eram os Estados Unidos, ninguém conhece qual é a estrutura interna do poder dos talibãs. E em particular em que medida é que não há nessa estrutura setores variados que podem eventualmente conflituar. Nós vimos o que se passou na Líbia e vimos o que se passou um pouco em toda aquela zona próxima do Iraque e da Síria. E por isso mesmo devemos esperar tempos confusos e de situação interna. Muito, pouco saudável, digamos. A grande questão está em saber em que medida é que quer os estrangeiros que lá estão e que ainda lá ficaram, quer os afegãos que colaboraram com as tropas estrangeiras e com a própria administração civil afegã durante esses últimos 20 anos vão ou não subsistir. Este será o, digamos, o verdadeiro primeiro teste relativamente à tal propagada moderação destes talibã. Por absurdo, diria eu, se se confirmar este grau inesperado de moderação dos talibã, por absurdo pode acontecer até que no futuro a comunidade internacional acabe por, de alguma forma, auxiliar os talibãs contra os mais radicais? Sim, pode acontecer isso. O grande teste que vai estar em cima da mesa nos próximos meses, nos próximos anos, vai ser a existência ou não de vontade por parte da nova administração talibã de dar acolhimento a determinados grupos. O Al-Qaeda foi manifestamente um grupo a quem os talibãs deram apoio e por isso mesmo que pegaram isso nos últimos 20 anos. Este grupo é um grupo splinter ainda do Al-Qaeda, é um grupo criado em 2015 e que tem extensões no Iraque e também no Paquistão. Aliás, eu creio que o principal responsável era um paquistanês. Nós veremos em que medida a comunidade internacional apreciará ou não a moderação dos talibãs. Esse ponto do apoio ao terrorismo é um ponto chave, mas eu penso que a nossa atenção deve estar centrada em dois países, essencialmente, no futuro. O primeiro é um aliado dos Estados Unidos, que é o Paquistão. Nós sabemos que os talibãs foram acarinhados pelos serviços secretos e pelos militares do Paquistão, um pouco menos pela classe política ou dirigente, mas há uma força muito grande na parte militar e de inteligência no Paquistão que esteve por trás do apoio aos talibãs e, portanto, que agora vai ter um papel decisivo na própria relação com os talibãs. Essas forças não fazem isso por vontade própria, fazem-no também pelo interesse que têm em afastar a administração do talibã e o futuro do Afeganistão da influência da Índia, que é, como é sabido, o grande adversário do Paquistão. O segundo país para que toda a gente está a olhar é para a China. A China teve uma declaração prudente no início da tomada de poder dos talibãs. Veremos em que medida é que a China está disponível para colaborar no plano económico, no plano de investimentos, etc. Os talibãs já fizeram uma declaração, aliás, já antiga, no sentido de dizer que nada farão contra os investimentos chineses. Mas veremos, por exemplo, se a nova rota da seda encontrará ali alguns espaços para movimentação e veremos também que os investimentos chineses terão capacidade de se implementar ali neste tempo um pouco complexo. Uma das coisas que parece clara é que os afegãos não darão, porque esse teria um preço muito de levar qualquer apoio a um grupo que existe muito, eu diria, muito pequeno, mas de todo modo preocupante para os chineses, que existe junto da fronteira, da pequena fronteira entre o Afeganistão e a China. A China seguramente terá aí uma, teria aí uma reação muito forte e o Afeganistão, este novo Afeganistão não está disponível para criar, para abrir mais uma frente e em particular com um grupo islâmico de pequena dimensão e que põe em causa naturalmente do poder chinês, mas de uma forma praticamente ínfima. A China vai ser um espectador e um ator provavelmente interessado nisto. A Rússia, nós não sabemos, não sabemos em que medida é que a Rússia atravessa em particular os países da Ásia Central, que são fronteira com o Afeganistão, desde logo o Turcomunistão, em que a Rússia tem menos influência, mas no caso do Tajifistão e do Kirguistão, também um pouco menos ainda no Azerbaijistão, a Rússia poderá ter aí um papel interessante no futuro. O Afeganistão é um país que vai viver muito, é um país, como eu referi já na nossa última conversa, é um país encravado, é um país que não tem ligação ao mar, é um país que vive rodeado de países. Vai ter aí um papel importante, a Rússia tem aí um leverage, porque há uma questão que o Afeganistão vai ter que resolver, que é a questão da sobrevivência económica. A sobrevivência económica do poder talibã, digamos, ralheiro, era a marginalidade em matéria legal, isto é, era a venda de droga. Não é suposto que um novo estado, um novo estado afegão, baseado no poder do talibã, garanta o seu orçamento geral de estado através da venda ilegal de dópio. Claro. Portanto, terá que haver aqui alternativas. Uma das alternativas seria a possibilidade de venda à China das chamadas terras raras, que o Afeganistão tem em grande quantidade e que faz imensa falta à economia chinesa, segundo todos os relatórios internacionais. De alguma forma, a tentativa chinesa de vergar, é uma palavra talvez um pouco descabida, vergar a nova administração, a futura administração afegã, é de alguma forma a última fronteira, isto é, politicamente a radicalidade afegã tem-se mostrado impossível de vergar. Militarmente a coisa também não tem corrido nada bem ao Ocidente. Talvez a economia seja a última hipótese de os parceiros internacionais conseguirem fazer alguma coisa pelo Afeganistão. Consegue encontrar alguma bondade nesta tentativa chinesa ou parece que está voltado ao fracasso? O Afeganistão tem um problema muito grande para a sua normalização internacional, que é a questão do tratamento das mulheres, do tratamento das minorias, do tratamento do ensino das crianças. Nada que preocupe o Sr. Xi Jinping, não é? Não, aí não, não será por aí que as coisas vão. Mas em termos, por exemplo, da mobilização de recursos internacionais, uma espécie de apoio internacional de ajuda ao Paquistão, eu tenho quase a certeza que a maioria dos países ocidentais criarão mecanismos de condicionalidade que provavelmente ficarão à margem daquilo que será a possibilidade de alteração das regras do Talibã. E, portanto, vai ser muito difícil para o Talibã, ou a agenda que tem da natureza cultural e de relacionamento humano, com a exclusão sistemática das mulheres, com a limitação dos direitos, por exemplo, da música, por exemplo, já se viu que liquidaram aqui há dias um dos principais músicos afegãos. Com a limitação das televisões, tudo isso acabará por ter uma má imagem. Portanto, a mobilização de fundos internacionais teria aí um aspecto de condicionalidade que provavelmente barrerá e irá de encontro àquilo que são as limitações do pensamento radical Talibã. Vamos ver como as coisas se fazem. A China, há uma coisa importante, a China, não obstante estar muito interessada em poder ter uma relação com a Afganistão, acho que não arriscaria a criar, a fazer uma espécie de um caminho de anormalidade que a tornasse-se uma espécie de cúmplice do Afeganistão, de um Afeganistão que fosse ele próprio um faltor de disrupção, acho que, de segurança internacional. A China é muito cautelosa nesse aspecto e, portanto, trabalhará com o Afeganistão numa certa base, mas naturalmente não quererá. A China até hoje, por exemplo, nunca quis ser vista como minimamente ligada a movimentos terroristas ou a movimentos de estabilização de outra ordem. A China tem, aliás, uma preocupação, tem mais preocupações internas do que preocupações externas e algumas das suas preocupações externas são derivadas das suas preocupações internas. Claro. Acabo esta primeira parte sobre o Afeganistão, colocando-lhe, Sr. Embaixador, a mesma pergunta que lhe coloquei há uma semana atrás. No meio de toda esta confusão internacional, em que pé é que lhe parece que está, neste momento, a administração Biden? Não está num grande pé porque, independentemente da administração Biden ser vista como estando a cumprir aquilo que é uma agenda americana, que é uma agenda de recuo, este é um momento de refluxo, claro, dos Estados Unidos em termos internacionais. Nós sabemos que os Estados Unidos são um pouco ciclotímicos nesse aspecto, tanto avançam como depois recuam. Hoje estamos num tempo de recuo e, no fundo, o Biden está a cumprir aquilo que era a agenda de Trump. Dito isto, o modo um pouco humilhante, um pouco para fazer um understatement, como os Estados Unidos saíram de Cabo e, em particular, a inqualificável incapacidade de previsão feita quer pelos militares, quer pela inteligência americana, relativamente à rapidez com que o poder afegão, que demorou tanto tempo a criar, que foi extremamente custoso em termos financeiros. Acabou por cair. Acho fantástico e isso tem, naturalmente, um efeito muito negativo sobre a imagem de Joe Biden. Muito bem, vamos fazer aqui um primeiro intervalo. Voltamos já de seguida com um novo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez para conversarmos com o embaixador Francisco Seixas da Costa sobre o regresso das más relações entre Argélia e Marrocos. As relações entre Argélia e Marrocos são historicamente muito difíceis, passam de vez em quando por períodos de maior acalmia, mas subitamente, nos últimos dias, os dois países cortaram relações, ou praticamente cortaram relações. Tudo tem a ver, ou pelo menos parte, tudo tem a ver com a Frente Polisário, que é apoiada pela Argélia, também historicamente. Como é que o senhor embaixador observa mais este problema, sendo certo que estamos igualmente a falar de uma área que pertence ao Islão? É verdade. Eu gostaria só de fazer uma nota quase final relativamente ao Maghreb, à zona do Norte de África. Quando a União Europeia, ao longo dos últimos 20 tal anos, procurou estabelecer acordos de cooperação com o Norte de África, o chamado Plano de Barcelona, o processo de Barcelona, depois a União para o Mediterrâneo, enfim, todos os vários modelos, contava para o desenvolvimento desses projetos com uma boa relação, ou que isso fosse um fator motivador de uma boa relação entre os países do Norte de África. O fracasso de toda essa relação, que no fundo depois também tem efeitos naquilo que são os fluxos migratórios do Norte de África para a Europa. É produto destas singularidades de relacionamento, entre os países do Norte de África. O António falou da história, vamos falar da história de Marrocos e da Argélia, mas também falamos da Tunísia, falamos da Líbia e falamos dos problemas com o Egito. Nós estamos aqui numa zona extremamente complexa, que tem idiosincrasias muito próprias e relações históricas muito difíceis de ultrapassar. Este caso entre a Argélia e Marrocos, nós sabemos que a Argélia é, digamos, o principal país apoiante da frente polisário que no Sarau Ocidental procura criar República Árabe-Sauri Democrática contra o Estado de facto que a Marrocos quer ali consagrar, isto é, a sua soberania sobre aquela área. Nós sabemos que muitos daquilo que são os representantes da República Árabe-Sauri democrática estão na Argélia e a Argélia protege-os. Mais do que isso, a própria Marrocos pagou ao longo de muitos anos um forte preço no quadro da sua relação com os restantes países africanos, por virtude disso mesmo, foi mesmo afastado da Organização da Unidade Africana. Exato. A situação atual teve, curiosamente, como origem uma espécie de provocação marroquina num tempo muito interessante para analistas que tem sido a política externa marroquina nos últimos meses. Lembra-se o que aconteceu com a Espanha, quando Marrocos deixou entrar quase 8 mil jovens em Ceuta, o facto de Marrocos ter retirado o seu embaixador em Berlim, pela circunstância da Alemanha no quadro do Conselho de Segurança, ter suscitado a questão do Sahara Ocidental. Nós sabemos que as relações com a França são de vai e vem também, mas agora passou-se um facto mais interessante. É que houve uma reunião em julho dos países não alinhados, durante a qual o representante marroquino apresentou um documento no sentido de tentar equiparar o direito de autodeterminação do Sahara Ocidental, que não é mencionado no texto, às reivindicações dos cabilas, dos brebés argelinos, que são, nós sabemos, uma tensão permanente dentro da Argélia. São sectores da população rural, da parte montanhosa, que têm uma cultura um pouco diferente da cultura árabe tradicional e que procuram, por exemplo, que a sua língua seja consagrada. E ao suscitar isto, que é uma questão que ninguém fala no mundo, a questão dos cabilia, levantou-se a Argélia, levantou o problema e decidiu cortar ela própria as relações diplomáticas com Marrocos. Ora bem, se nós temos um passado de tensões entre Marrocos e a Argélia, que fizeram que a partir, creio que de 94, não haja relações, não haja travessias de fronteira físicas e as relações da presa comercial são para a título, são ínfimas, mas apesar de tudo não havia um corte oficial de relações, o facto de Marrocos ter provocado os argelinos leva a um patamar mais elevado. Porque há aqui um ponto importante. Marrocos surgiu nos últimos tempos muito impulsionado, e ainda estamos para saber como, pela circunstância de Donald Trump, já depois de ter perdido as eleições em 2020, mas ainda antes de entregar o poder a Joe Biden, se é que a expressão entregar o poder é aplicável neste caso específico, Trump tinha decidido reconhecer a soberania marroquina sobre o Saharau Ocidental. E Marrocos cresceu nesta ideia e começou a tentar explorar esta ideia, não percebendo, ou não querendo perceber, que muito provavelmente, em primeiro lugar, a decisão americana, que tinha muito a ver com os acordos de Abraão, isto é, era uma espécie de compensação do facto de Marrocos ter estabelecido relações diplomáticas com Israel, não tinha internacionalmente um apoio esmagador. Mas sabemos que Marrocos tentou, até em Portugal, tentou garantir um apoio e aproveitar esta oportunidade. Essa oportunidade não teve uma grande sequência, a maioria dos países europeus não só não seguiu esta atitude, como mais do que isso. Ficou muito ofendido, eu diria, pela circunstância de Marrocos ter tido aquela provocação face aos espanhóis em relação a Ceuta. Porque nós sabemos que uma provocação face aos espanhóis numa Europa de livre situação de pessoas é uma provocação à Europa em geral e ao espaço de Schengen em geral. E por isso mesmo Marrocos está aqui a ter uma diplomacia de uma certa agressividade estranha e, se calhar, este foi um passo demasiado longe, veremos até onde é que isto leva, esperemos que haja bom senso no sentido agora de procurar acalmar as hostes de ambos os lados. Tudo isso tem obrigatoriamente a ver com uma outra parte da diplomacia norroquina, que é também ela uma surpresa, de algum modo, que decorre dos acordos de Abraão, de que o Sr. Embaixador falou, e que resultou há alguns dias, poucos, na visita do ministro dos Jogossos Estrangeiros israelita a Marrocos. A visita aparentemente foi muito cordata. Os dois países têm um problema de secessão, digamos assim, no seu interior. Como é que observa esta aproximação entre Marrocos e Israel? Sendo certo que, na pior fase dos últimos problemas que houve na faixa de Gaza, Marrocos ainda assim, que já tinha subscrito os acordos de Abraão, ainda assim, se colocou ao lado do Hamas e, mais uma vez, contra Israel. Como é que observa tudo isto? É difícil para um país árabe fugir ao politicamente correto mais básico. O politicamente correto mais básico tem a ver com o direito dos palestinos. E, por isso mesmo, em situação limite, a atitude formal de Israel, de Marrocos, terá que estar com os palestinos. Mas, ao longo dos anos, e ao longo da retórica diplomática destas últimas décadas, Marrocos foi sempre, dos países árabes, um dos que tomou posições mais, diria, mais recuadas relativamente ao próprio apoio à causa palestiniana. Não é, se repararmos bem, quer a Tunísia, onde, aliás, se recorda que Yasser Arafat viveu durante muitos anos, quer a Argélia, quer, em particular, então, a Líbia e, por maioria de razão, o Egito, com as guerras que teve, não obstante depois ter tido aquele apaziguamento feito nos acordos feitos com Israel. Mas Marrocos eram dos países mais distantes, mais afastados, até porque eram um aliado tradicional dos Estados Unidos. E, como um aliado tradicional dos Estados Unidos, se olharmos para o Norte da África, independentemente do papel que o Egito aí tem, e continua a ser, aliás, um grande recipiente de material militar dos Estados Unidos, independentemente dos seus, curiosamente, dos seus vários ciclos políticos internos, que nunca é essa falha, nunca houve nenhuma quebra por parte dos Estados Unidos nessa matéria, Marrocos é, politicamente, o país mais próximo dos Estados Unidos. Isso foi evidente no caso da relação com o Médio Oriente, mas também foi evidente, lembra-se, da questão da UNITA. Marrocos é um país africano que apoiou a UNITA, o que, aliás, também contribuiu para o seu isolamento no quadro da União, da Organização da Unidade Africana. Marrocos é um país um pouco atípico e tem uma geopolítica muito própria, que tem a ver também com o seu posicionamento geográfico, em particular. Mas é um país moderado nesse aspecto. Daí que seja, devo dizer, uma surpresa para mim ver Marrocos enveredar por atitudes um pouco provocatórias, que se percebem às vezes com a França, por exemplo, ou até com a Espanha, quando tem consequências globais sobre a imagem do país, em termos europeus, parecem, enfim, menos protectos. Mas, enfim, Raba, lá saberá o que faz com a sua diplomacia. Claro. Vamos fazer aqui mais um intervalo, não sem antes saudarmos, de alguma maneira, a tensão que historicamente vive o Magreb, uma vez que, vale a pena recordar, é esta tensão que, de alguma forma, ajudou a reconquista de Portugal nos séculos XII e XIII. Um intervalo, então, voltamos já de seguida com um novo tema. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para versarmos um tema que é pouco canónico em termos do nosso programa, mas que me parece que é não só atual, como vale a pena percebermos qual é a impressão do Sr. Embaixador sobre ele. Vamos falar um pouco sobre aquilo que parece ser, para muitos analistas, para muitos analistas, a evidência da ligação entre o negacionismo relativamente às vacinas anti-Covid-19 e o ressurgimento, ou a ajuda ao ressurgimento, da extrema-direita na Europa. Está de acordo com esta visão crítica que liga estes dois fatores umbilicalmente entre si, Sr. Embaixador? Sim e não. Isto é, é óbvio que nos últimos meses em particular, no último ano em particular, foi evidente a ligação das duas agendas em alguns casos. Noutros não. A questão do negacionismo e do movimento anti-vacinas tem às vezes repercussões em setores, por exemplo, mais liberais e não tão autoritários como aquilo que a extrema-direita tem. O movimento anti-vacinas é uma coisa antiga, é uma coisa que existe desde que há vacinas. E era quase esquerda, inclusivamente, era uma coisa quase muito ímpia, não é verdade? Exatamente, era uma defesa da liberdade individual, de uma certa maneira, e da dúvida que existia relativamente à eficácia das vacinas, e em particular daquela teoria conspirativa de que as vacinas estavam ligadas, no fundo, aos grandes negócios das empresas farmacêuticas internacionais. O que não sendo falso, não significa necessariamente que as vacinas sejam más. Este movimento teve um salto exponencial agora com a história da Covid, e em particular com a circunstância disto ser difundido pelas redes sociais de uma forma extraordinária. E em particular de termos assistido ao surgimento, ele iria com uma capacidade imaginativa quase única, de teorias conspirativas relativamente às vacinas, e esta vacina em particular. enfim, a ideia de que ao levarmos a injeção estamos a introduzir um chip, que nos põe aliás em Bluetooth, segundo alguns, podemos fazer uma ligação de Bluetooth, a ideia de que o nosso DNA vai ser alterado com as vacinas, a ideia de que a vacina introduz-nos no fundo a doença, e que podemos pegar a doença a outros se tivermos junto de alguém que esteja vacinado. São teorias extraordinárias. Isto tem vindo, e há mais, há outras que circulam nas redes sociais, algumas levando depois, ligando-se àquela questão das crianças e dos movimentos limites até de antropofagia e coisas do género. É impressionante como em poucos anos, em poucos meses isto, isto saltou cá para fora. E saltou, vamos ser claros, como analistas que estamos de fora e naturalmente, naturalmente, sem negar o direito de alguém não gostar das vacinas e poder ter dúvidas sobre as vacinas. Mas isto teve muito a ver com uma sensação de insegurança muito grande por parte das pessoas no plano internacional. E mais do que isso, de uma dúvida relativamente à palavra das autoridades públicas. O facto das autoridades públicas, em qualquer parte do mundo, terem andado um bocadinho à procura da verdade, e o facto de terem surgido entidades a falar em nome dessas mesmas autoridades, ou até contra, com teorias diferentes, credibilizam um pouco a criação de uma insegurança muito grande. E isto foi aproveitado por aqueles que exploram a insegurança. E aí vamos para a questão da extrema-direita. A extrema-direita explora muito os medos. Explora o medo à diferença, explora o medo ao estrangeiro, explora o medo aos imigrantes, explora o receio de que a sua identidade religiosa, ética, nacional, seja prejudicada, explora o receio à abertura das fronteiras. E tudo isto, no fundo, sumou um caldo de insegurança que faz com que certos setores da extrema-direita agarrem esta mesma agenda. Até em Portugal se viu isso acontecer. E, portanto, estamos aqui num tempo muito complexo, que eu acho que tem toda a razão de ser que o possamos trazer aqui, porque é um tempo de questionamento do equilíbrio internacional. E que está a pôr em causa, por exemplo, o esforço coletivo que as autoridades europeias fizeram em ligação aos governos europeus, no sentido de promover uma vacinação integral. A noção de que, hoje em dia, esta é uma questão que esmagadoramente não divide as pessoas. Nós sabemos que há uma porcentagem de pessoas que acham que as vacinas… Há também uma tese que diz que vamos todos morrer no outono por causa das vacinas. O outono já está aí à dica, portanto vai ser complicado. E tudo isso, hoje em dia, é explorado por quem define agendas de natureza proteccionista, identitária, ultranacionalista, autoritária e que depois se prende às agendas populistas, que têm a ver essencialmente com a questão da luta contra as elites, a questão da reivindicação da vontade popular como representatividade da vontade popular, a ideia de que o mundo vive tomado por interesses vários, com corrupção ou sem corrupção. Depois aí o populismo também, como sabe, tem à esquerda a ideia das multinacionais e das grandes companhias e à direita agendas mais nacionalistas, mais nativistas e de identidade cultural. Portanto, são mundos de medos. E são mundos de medos e em que de facto é muito difícil resistir a isto, porque nós dizemos, ah bom, mas a informação séria acabará por passar. Acabará por passar e é importante que acabe por passar. Mas até lá vamos ter, e temos na rua, em todo… Atenção, temos na rua em países altamente desenvolvidos da Europa. Exatamente. Comdenas milhares de pessoas, juntos por uma agenda que nos parece obscurantista. Exato. E portanto, isto é muito… É falar de França, mas da Alemanha também e na Holanda. E portanto, estamos a falar, estamos a ver aqui um cruzamento de agendas muito diversas, que todas elas, a meu ver, têm em comum a insegurança e a falta de certeza relativamente ao modo como os poderes públicos enfrentam a situação. Como é que observa a forma como tudo isto se tem passado mais particularmente no nosso país? Já falou que a direita ou extrema direita nacional tentou aproximar-se desta questão. Como é que vê em Portugal o que se está a passar nesta matéria? Eu não… Eu, enfim, eu tenho procurado evitar trazer para aqui a questão nacional e as questões da natureza nacional. Mas eu diria que em Portugal até nem estamos numa situação muito complexa nesta matéria. A imagem da importância da vacinação tem vindo a passar de forma muito clara. Eu acho que os antivacinas que existem são profundamente minoritários. Eu diria mesmo muito mais minoritários do que noutros países. Portanto, não me parece que aqui esse problema se coloque, felizmente, e que isso faça parte, digamos, de uma agenda que possa progredir muito. Acho que outros países europeus têm esse problema maior e mais do que isso tem vindo, tem-se vindo a revelar a incapacidade por parte de algumas autoridades de fazerem passar uma mensagem em termos que permita uma estabilização da sociedade. Eu acho que só a prática, isto é, só a diluição do peso da pandemia é que poderá vir a acalmar as hostes. Mas como digo, em Portugal não parece, independentemente de ter havido alguns comentários sobre as vacinas, enfim, ligados a movimentos mais conservadores, e também tem a ver com a questão das máscaras, tem a ver com a questão do ritmo de abertura da sociedade. Acho que a questão não é extremamente preocupante e acho que não devemos ser nós a contribuir para que ela seja. Claro. Muito bem, muito obrigado, Sr. Embaixador. Vamos ficar hoje por aqui no programa e para a próxima semana voltaremos com algumas novidades, com certeza. Até lá.